Bem, o empresário que está começando deve, acima de tudo, perceber que o sucesso dele está ligado com a equipe que ele conseguir criar. Portanto, ele tem que estar focado no negócio dele, mas também tem que estar focado nas pessoas que vão ajudá-lo a realizar o sonho do seu negócio. O empreendedor, ele deve ter a capacidade de fazer uma autoanálise para ver até onde que as suas competências pessoais vão e aonde que ele tem que suprir as falhas que a sua competência pessoal não atinge, porque certamente ele tem algumas falhas. E compor a sua equipe exatamente para suprir essas falhas que ele apresente. Outra coisa que ele tem que lembrar é que ele não vai ter tempo de fazer tudo. E ele amplia o seu tempo agregando pessoas à sua equipe. E os bons empreendedores são também bons líderes. E esses bons líderes são aqueles que conseguem contaminar outras pessoas com o seu sonho. A centralização é provavelmente o maior inimigo do crescimento de uma organização. Ninguém que concentra as decisões ou concentra as funções principais na empresa consegue crescer muito, porque tudo vai estar na dependência dele e ele é um só. Portanto, a centralização excessiva é um pecado mortal. É necessário que o empreendedor aprenda a delegar. Agora, aprender a delegar significa também estar atento ao desenvolvimento da sua equipe. Porque uma equipe muito jovem, imatura, inexperiente, ela não pode receber delegação. Ela tem que estar sendo monitorada, acompanhada. Agora, com o tempo, você vai passando do controle para a delegação. E só a partir do momento em que o empreendedor conseguir delegar, é que ele vai conseguir centralizar menos e isso é o passaporte para o seu crescimento. Liderar, de certa forma, está ligado exatamente a você conseguir fazer com que as pessoas se superem, conseguir fazer com que pessoas comuns entreguem resultados excepcionais. Dependentemente do estágio que se encontra a sua empresa, é preciso saber planejar o momento da contratação. Identificar quais os cargos estratégicos no dia a dia da empresa, definir que tipo de conhecimento técnico e quais habilidades e atitudes vocês esperam desses profissionais. E como nos mostrou o Maurício, com a sua experiência, buscar auxílio em assessorias e consultorias de RH para orientá-lo nesse momento é uma maneira acertada de diminuir os riscos de uma contratação errada. Vamos continuar ouvindo os nossos protagonistas? A grande dificuldade de encontrar o perfil adequado para nós, na área técnica, é justamente essa multifunção. A multifunção, existe uma série de profissionais com este perfil, porém muitos deles não têm cursos que comprovem a sua qualificação. Nós não podemos nunca deixar de atrelar a prática com o conhecimento técnico. Então nós optamos, dentro da nossa filosofia, em contratar aquele que tem o conhecimento técnico comprovado e desenvolver a prática com ele, através de outros profissionais que já atuam na empresa. Nós utilizamos uma consultoria nesse processo para nos auxiliar a criação de um perfil do profissional. Como hoje a empresa é uma franqueadora também, então tudo foi padronizado. Desde o início da minha empresa, eu tinha a clareza de saber que não há nenhuma empresa com sucesso, nenhuma empresa que tenha crescido sem o auxílio de uma boa equipe. Então, eu acredito que o meu afastamento permitiu, na verdade, o crescimento. Se eu não tivesse delegado, se eu não tivesse os meus braços direito, esquerdo e minhas pernas, como eu cito, eu não teria uma empresa viva, um corpo vivo. Eu sempre tive a visão de querer uma empresa que funcionasse com a minha ausência. E eu jamais vi uma empresa onde as pessoas tivessem crescido sozinhas ou tivessem crescido sem dar a devida importância ao funcionário. Nós já fizemos, sim, contratações erradas. No mercado, a gente acaba, aqui internamente, chamando do profissional do currículo. Ele é o profissional, ele passa o dia na frente de um espelho se treinando para ver como ele vai se portar nas entrevistas perante o seu futuro empregador. Já tivemos casos em a pessoa ser espetacular no papel, mas no dia a dia não ter comprometimento com a equipe, com a empresa, com resultados e ser comprometida com o salário no final do mês. Nós temos certeza que, com profissionais competentes trabalhando em conjunto conosco aqui, a nossa meta, que hoje são três unidades por mês, vai ser dobrada com facilidade. Ao longo de 17 anos, eu fiz algumas contratações que eu me arrependi muito de ter feitas, mas que foram super valiosas para o meu amadurecimento profissional, para que eu pudesse conhecer um pouco mais sobre o ato de contratar. Eu acho muito correto o período de experiência que hoje a lei trabalhista oferece para o empresário, porque realmente eu já contratei gente acreditando que supriria uma necessidade enorme que a empresa tinha e essas pessoas geraram buracos maiores ainda para eu ter que tratar. Tchau, 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 tchau.